Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo de favoritos do mês de janeiro. Eu não usei tanta maquiagem porque tá muito calor e eu acho que quem é brasileiro sabe do que eu tô falando. Tá insuportável e eu nunca odiei tanto o verão como eu tô odiando porque tá, tipo, terrível. Então eu sempre optava por pouca coisa no rosto. Mas eu também fiz vídeos maquiada e usei bastante produtos, então eu vim mostrar pra vocês aqueles que eu mais gostei de usar nesse mês de janeiro. Eu vou começar por cabelo. O meu favorito desse mês foi toda essa linha de Argan Oil da Kerti. E eu já fiz resenha dessa linha lá no blog. Eu trouxe aqui esse defrisante só pra ilustrar, mas na verdade eu tô usando tudo. E muito bom, eu tô gostando porque ele reduz o volume. E meu cabelo, eu tenho muito cabelo armado. Então esse aqui tá ajudando bastante. Pro corpo, com certeza, favorito esses dois produtos da Natura. É o Natura Soul, né? Esse aqui é o sabonete líquido. E ele tem um cheirinho muito gostoso, parece meio leite, assim. Só que é refrescante. Passo, depois no outro dia ainda sinto o cheiro dele na pele quando eu me mexo, assim, sabe? Então, muito bom. Se você quer uma coisa que dure bastante na pele, esse aqui eu recomendo. E eu também passo o hidratante. Mas o cheiro é dos dois, tá? Porque um dia eu passei só o sabonete e ficou o cheiro. Então, quando você passa o hidratante, fica por mais tempo ainda. E esse aqui é o hidratante pra pele seca. Muito, muito bom. Pro rosto, eu tô usando muito. Eu já fiz um vídeo de cuidados com a pele. Pra quem não viu, eu vou deixar linkado. E eu mostrei esse daqui, que é um gel de limpeza. Com certeza tinha que estar nos meus favoritos, porque ele é muito bom. Esse aqui é da Rock. E eu uso no banho, assim, pra limpar minha pele. E ele limpa muito, deixa refrescante, deixa hidratada. Outra coisa pra pele que é vida, nesse calor, é a água termal. E eu comecei a usar essa aqui. A primeira água termal que eu uso é da Avene. E muito bom. Eu tô fazendo uns tratamentos de cravos, assim, no rosto. Tô passando uma pomada, assim, que tá deixando meio irritada a minha pele. Então, esse aqui é muito legal, porque ele é anti-irritante. E acalma a sua pele, deixa refrescante. Tudo que eu tô falando é de refrescância, né? Deixa refrescante, muito gostoso. De demaquilante, eu também mostrei no vídeo de cuidados com a pele. E o que eu mais gostei de usar mesmo foi os lencinhos. E esse lencinho aqui é da Bifesta. Que é uma marca japonesa, se não me engano. É, japonesa. E muito bom. Tem a travinha aqui, ó. Não deixa o lencinho ficar seco. Então, eu gostei muito de usar esse. Tá acabando já, chateada. De pele, eu fugi totalmente de base. Primeiro que eu fico suando, então derrete tudo. E depois que eu não tô com paciência, tá muito calor. E uma coisa legal de se passar é o Brick Cream. Esse daqui da L'Oreal eu usei bastante. O meu é na cor clara. É o que eu tô usando hoje. Ele dá uma cobertura boa e, né, hidrata. Tem protetor solar. Então, eu usei bastante esse Brick Cream. De pó, o meu favorito é esse aqui da MAC. Finish Natural Mineralize Skin Finish Natural. E o meu é na cor Medium Plus. Ele é um pó bem fino, assim, bem legal. Bem fininho. Mas eu gosto muito. Corretivo. Eu não consegui largar o meu Pro Longwear. Também é o que eu tô usando. E eu tô com umas olheiras terríveis. E esse aqui é o único que cobre. Então, esse aqui meu é na cor NC20. E ele é muito bom. Ele dura muito e fica bem sequinho nessa região. Não acumula. Outro que eu comecei a usar também há pouco tempo foi esse daqui da Revlon. Photo Reading. E ele é assim, bastão, ó. E eu usei bastante ele porque ele é bem prático, assim. Não é o meu preferido. Eu acho que ele acumula um pouco nas minhas linhas. Eu tenho muitas linhas aqui, assim. Então, qualquer sorriso já fica marcado. Mas eu achei ele bem prático por ser assim, bastão, passa rapidinho. É legal pro dia, assim. Se não passar muito e espalhar bem, fica bom. E esse meu é na cor 02. De blush, meu favorito foi o Dallas, da Benefit. Que é esse daqui, ó. E a cor dele é essa. É um rosa queimado. Um leve brilhinho, mas quase nem aparece na pele. E eu já vi pessoas falarem que fazem até um contorno com ele. Eu acho que dá, sim, pra fazer. Mas eu usei como blush mesmo, assim. E ele é muito natural, muito bonito. Eu adorei esse blush nesse mês de janeiro. De bronzer, eu ainda estou amando o meu Hoola, da Benefit. Que é o bronzer, né. Que eu faço contorno. Mas eu usei também este bronzer da Jordana. E ele é assim, ó. Só que ele tem brilho. Então, eu não uso pra fazer contorno. Eu uso pra dar mesmo uma bronzeada na minha pele. Então, eu passo por cima do blush. Passo um pouco na testa. E fica bem bonito, ó. A cor dele. E esse blush tem na minha loja. Quem quiser. Esse é a cor 01. Eu acho que é a única que tem. Não sei. Iluminador. É um até que eu estou usando. Ó. Vocês estão vendo como está iluminado aqui, ó. E ele é lindo. Que eu ganhei da Carol Abdala. É o Intense. Iluminador líquido. Do Boticário. Eu achei ele parecido um pouco com o High Beam, da Benefit. Mas ele tem uma diferença. E ele é lindo. Ele é bem sutil, assim. Ele não fica tão carnaval. Então, você consegue usar até de dia, assim. Tranquilo. E tem um cheirinho muito gostoso. Eu amei esse iluminador. Tá sendo o meu favoritão. Pros olhos, eu usei muito esse lápis. Da quem disse Berenice. Ele se chama Pretuco. Na minha opinião, ele é tipo um verde, assim. Ou um petróleo. Não sei. Não sei se vai dar pra ver. Mas ele não é totalmente preto, assim. Mas, assim. Nos olhos não faz tanta diferença, tá. Só porque eu fiquei olhando mesmo, assim, pra ele. Que eu reparei que não é tão preto. A quem disse Berenice, deve ter um lápis que é preto, preto, né. Eu acabei pegando esse e errei. Mas esse daqui é muito bom também. É macio. E eu usei muito nesse mês de janeiro. De máscara, usei duas. Essa daqui tá no meu projeto de produtos que eu quero acabar nesse ano. Ou usar muito. Pra quem não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui. E essa daqui é da Lancome. A Oscillation. O aplicador dela é assim. E essa máscara é uma das melhores que eu já usei na minha vida. Ela é muito boa. E ela ainda está muito boa. Então, eu tô usando direto. Eu passei ela hoje. E meus cílios são bem pequenos. Eu tô sem cílios postiços. E ela é perfeita. Eu amo essa máscara. Estou com dó que ela vai acabar. Mas eu quero acabar com ela. Outra que eu usei muito também é a Lash Blast. Lash Blast Volume. Da Cover Girl. Essa laranjinha. E ela também é uma das máscaras mais tops, assim, que eu já usei. É assim o aplicador dela. Bem gordão. Essa aqui dá a longa, dá volume. É muito, muito boa. De sombras, eu usei várias paletas novas que eu comprei, que eu ganhei. Só que uma se destacou, que é essa daqui, a Naked Basics. Em toda a maquiagem eu uso ela toda. Toda. Porque essa Naked 2, essa sombra aqui, é perfeita pra fazer esfumado de marrom ou esfumado de qualquer sombra. E pra fazer um degradê entre a cor da sua pele e a cor da sombra. Então essa daqui é maravilhosa. Em todas as maquiagens que eu fiz, eu usei essa paleta. E ela é pequenininha, prática, muito boa. Uma paleta que eu comprei esse mês de janeiro, que é muito linda, é essa aqui da Sephora. Também usei bastante. Eu usei em alguns vídeos, assim, eu tava usando ela. E as sombras são muito brilhosas. Eu adoro o brilho. E são neutras, né? Então você pode usar bastante. Vou mostrar uma pra vocês. E são super pigmentadas. Ó, olha a pigmentação desse dourado, esse meio nude. É linda essa paleta. Valeu super a pena. Ela foi R$99, não foi barata, mas valeu a pena, gostei bastante. Por último, deixei os produtos pros lábios, que tem bastante. E eu vou começar com o Lip Balm. Eu deixo do lado da minha cama sempre dois balms que eu vou passando durante a semana. Ou até eu lembrar de trocar. E ficou do lado da minha cama no mês todo de janeiro, esses dois. Primeiro eu vou mostrar esse, que é o da Agatha Ruy de la Prada. E ele é assim, latinha. Como eu tô indo dormir, eu aplico ele, assim, com o dedo mesmo. Né? Tô deitada lá na minha cama. Aplico e tranquilo. Agora, deixar na bolsa, assim, eu já não deixo produto assim, latinha. Então, esse daqui é de tutti-frutti e ele é maravilhoso. Ó, dá pra ver que eu usei bastante. E hidrata muito. Você passa de noite, de manhã, você sente que ainda tá com ele, sabe? E a boca tá bem hidratada. Do meio do mês pro final, eu usei bastante esse daqui, da The Body Shop. E ele tem o formato parecido com IOS, assim, ó. Só que ele é muito, muito, muito melhor que o IOS. Hidrata muito mais. Ai, o cheiro é uma delícia de cranberry. E é muito bom. Adorei esse produto aqui, da The Body Shop. Outro produto que é tipo um balme, só que tem corzinha, é esse aqui, ó. Sugar Rosé. Sugar Rosé. Ele é da marca Fresh, eu acho. E o meu já tá, assim, lamentável. Ó, ele fica essa corzinha, bem leve, assim. Hidrata os lábios e tem um cheiro delicioso. Então, esse aqui foi o meu favorito. Usei bastante. Outro favorito foi esse Lip Surgeons, da Tarte. E ele é assim, ó. É parecido com aqueles Just Be Beaten Kissable, da Revlon. Só que ele é da Tarte. E ele é assim, ó. Ele gira também. É a que eu tô usando hoje. Ele é essa cor aqui, ó. E ele tem uma cintilância, assim, dourada nele. Ó, ele tem bastante brilho. E é muito gostoso. Ele também tem gostinho de menta, assim como os da Revlon. E ele é muito prático e bem bonitinho pro verão. De batom, eu tô usando um batom por dia, assim. Eu tento revezar meus batons, fazer um revezamento. Então, eu não tenho aquele que eu usei muito. E eu resolvi escolher dois que eu usei e que eu achei que ficou muito bonito. Que as pessoas perguntaram muito nos vídeos. Então, eu resolvi favoritar esses dois. Primeiro é esse daqui, pequenininho, da Kat Von D. A cor dele se chama Louvre. L-U-V. E é esse tom de roxo. E as meninas me perguntaram que batom que era. É muito lindo. Eu adoro batom roxo. E ele pigmenta o lábio, dura muito. Amei esses batons da Kat Von D. E o outro que eu usei que, assim, teve uns 15 comentários perguntando qual que era o batom. De verdade, eu não tô exagerando. Que foi esse batom aqui da Yves Saint Laurent. A cor dele é o 51. Da linha Rouge Pur Couture. E ele é... Essa cor aqui é um laranjinha. E ele é esse laranja aqui, ó. Laranja meio rosado, né? Muito, muito, muito lindo. Adorei usar esse batom. Eu acho ele super verão. Outra coisa pros lábios, que é muito amor, é esse esfoliante labial da Lush. E esse aqui eu acho que é Tutti Frutti. Vem nesse potinho. E ele é comestível. Então você pode esfoliar e dar umas lambidinhas. Ele vem assim, ó. O cheiro dele é a coisa mais deliciosa do mundo. Muito gostoso, dá vontade de comer tudo. Mas eu faço esfoliação com ele. Deixo a boca bem lisinha quando eu quero passar aquele batom mate. Mas eu acredito que se você pegar o açúcar e fazer a esfoliação também dá na mesma. Só que esse aqui tem um gostinho diferente da açúcar. Por último, assim, de cosméticos, eu vou favoritar esse perfume aqui da Zara. Ele é o Blueberry, da Zara Woman. E é muito gostoso. Eu falo que ele tem realmente cheirinho de fruta, assim, da fruta de blueberry. Ele é eu de toalete, então não dura tanto. É só pra dar aquele cheirinho pra você sair, assim, do dia a dia. E ele é muito gostoso. Favorito desse mês. Então é isso. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se inscreve aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau!